Eu cheguei de madrugada, cansado do trabalho A mulher tava zangada, esparrando pra caralho Me chamou de irresponsável, de safado e vagabundo Falo que tava fazendo raimundo, então tu vai dormir no sofá Falo que tava fazendo raimundo, então tu vai ter que apanhar Eu tava labutando, eu tava labutando A labuta é importante mulher, todo dia o homem tem que labutar Eu tava labutando, eu tava labutando Para a gente ter as coisas mulher, todo dia eu tenho que labutar Eu cheguei de madrugada, cansado do trabalho A mulher tava zangada, esparrando pra caralho Me chamou de irresponsável, de safado e vagabundo Falo que tava fazendo raimundo, então tu vai dormir no sofá Falo que tava fazendo raimundo, então tu vai ter que apanhar Eu tava labutando, eu tava labutando A labuta é importante mulher, todo dia o homem tem que labutar Eu tava labutando, eu tava labutando Para a gente ter as coisas mulher, todo dia eu tenho que labutar Eu tava labutando, eu tava labutando A labuta é importante mulher, todo dia o homem tem que labutar Eu tava labutando, eu tava labutando Para a gente ter as coisas mulher, todo dia eu tenho que labutar Vai mais! Vai mais!